E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. A CEA GESP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Economia e tem o título de maior entreposto comercial da América Latina. O presidente Jair Bolsonaro discursou para os trabalhadores e reforçou as mudanças ocorridas na CEA GESP. Ele falou de uma nova dinâmica do entreposto. Temos aqui aquela questão da máfia, dos caixotes, também não existe mais. Temos vários problemas aqui, como os contratos de lixo e de segurança que estão sendo revistos. Outras coisas também, senhores podem ter certeza, trazendo ao conhecimento do coronel Melo Araújo, esses problemas serão resolvidos. Nós não compactuaremos com a corrupção. O presidente participou da reinauguração da Torre do Relógio, que é um símbolo aqui da CEA GESP. Ela foi restaurada com a ajuda de 176 permissionários. A Torre do Relógio tem 52 metros de altura. A imensa caixa d'água ajuda na localização de quem passa por aqui. Bolsonaro recebeu também, como homenagem dos permissionários, este monumento. Depois, o presidente destacou o que chama de nova era da CEA GESP. Num primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês! Já temos mudanças anunciadas, como já mostramos há poucas, e outras virão. Aqui é um local de gente hordeira e trabalhadora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.